Música Muito tiro eu já ouvi, cê nem sabe de onde eu sou Tá vendo aquele menor, é muita droga, já passou Imagina se a polícia soubesse pra onde eu vou Tô fudido pra caralho, é só na rua de banholô E é muita fuga fia, nós da grau e mostra o dedo Boa puta na garota, isso aqui não é nenhum tempo Tropo no beat do loto, vão entrar em desespero Vem que dois bandidos, o puto tá nem fojo de um banheiro Imagina nós armados, só fosse o pente cromado Pana é pra trás e mochila, e o ratinho no contato Vale no felicidade, muita puta, muita nada Landa perfume no dedo, hoje é louco de verdade Eu tô na bala, peraí, muito pó, peraí Muito lança, peraí, eu tô loucão no mundão Pode vim, pode vim, defidelizou do sou Se já fui preso também, filho de uma mãe feita Meu irmão tá na febê, meu pai nem faço questão Até porque ele tá bem, só que cê nem tá ligado O arsenal que a gente tá, foi já subiu o fontase E ela come de verdade No fundão da zona doide, o gordão tá no aguarde Tem uns podes desovados, com áudio todo blindado Se quiser daquela pura, sobe eu que eu bato o rádio Manta pala, peraí Muito lança, peraí Muito bom, muito bom, peraí Eu tô na bala, meu irmão pode vim, ó Pé na me dó, mi, eu menor Pé na me dó, pulei no subló Pulei no subló, pulei no subló Pé com esse pó, peço me adió Pulei no subló, pela sala tem bala Que não passa nada Bota mais um mile nesse copo da safada Olha quanta droga espalhada pela sala Joga pros amigos que hoje nós tá na bala Eles metem o pé, quando me vê de fuzil A agenda tá lotada, há pouco tempo cê não viu Você disse que é melhor que esse vício no CS Porque sabe que na própria vida você já faliu Pega o seu cat, bitch, eu tô flat Guardo o seco, palo e passo reto na minha pera Pega uma ló, nós assalta o cofre Você fala muito, eu nunca soube do meu nó Muita bala, peraí, peraí Muito lança, peraí, peraí Muito pó, peraí, peraí Eu tô loucão, no mundão pode vir Muita bala, peraí Muito lança, peraí Muito pó, peraí Eu tô loucão, no mundão pode vir Tem outra, tem outra, tem outra Tem outra com o Ninja Aí Rafa, tem outra com o Igor, viado Tem outra com o Igor, vou mostrar Vou mostrar outra com o Igor O Igor was... O Igor was...